Nós iremos falar mais sobre as técnicas conhecidas como FEC, mas para categorizar de uma maneira mais ampla, esse slide então fala das técnicas de controle de erro. E a gente distingue então o FEC daquelas que são chamadas de ARQ, de automática repetição ou requisição para repetição automática, melhor dizendo, porque essas ARQs, elas exigem um feedback do receptor, então basicamente o receptor diz se recebeu a mensagem, o pacote com erro e aí o transmissor volta a transmitir. E há várias formas de se implementar, então há vários métodos de ARQ. E também se pode fazer uma combinação dos dois, do FEC com ARQ, porque o FEC como a palavra FORWARD tenta indicar, ele não exige feedback algum do receptor, ou seja, é inserida a redundância na informação, de tal maneira como a gente exemplificou antes, o próprio receptor pode corrigir ou detectar erros. Então, muitas vezes, esse overhead que se paga pelo FEC, ele é menor caso seja implementado o ARQ. Então, esse ARQ tem, como eu disse, várias maneiras de implementar, ele pode usar uma conexão que seja full duplex ou half duplex, significando que, para haver o feedback do receptor, sempre tem que ser uma conexão nos dois sentidos. Ou seja, o receptor tem que estar apto a mandar a informação para o transmissor. Então, é sempre duplex. Agora, se é uma hora transmitindo e outra recebendo, ou seja, half duplex ou full duplex, depende da implementação. Então, as técnicas de full duplex, como você pode usar o canal simultaneamente para transmitir e receber, por exemplo, usando uma multiplexação por frequência, você pode colocar um canal de uplink e outro canal de downlink, para que a informação flua simultaneamente nas duas direções. Então, esses métodos que têm suporte a full duplex, eles tendem a ser mais eficientes em termos de tempo, são mais rápidos. Mas, em alguns momentos, você só tem o half duplex e aí não tem jeito. Então, das várias maneiras de implementar o ARQ, o livro-texto discute algumas. Por exemplo, stop and wait. Você para e espera. Então, uma maneira bem trivial seria, eu mando um pacote de informação e digo para o receptor, me avisa se chegou ok ou não chegou. Ou chegou com erro. E, basicamente, é conhecido como EC, de acknowledgements, ou seja, eu informo que recebi a mensagem que diz que recebeu o pacote sem erro. O receptor, quando manda um EC, então, tudo foi ok. E o NEC, que seria not acknowledgements, então, indicaria que houve algum erro detectado no pacote recebido. Ou, por exemplo, o receptor teve o timeout dele, um tempo de expiração pré-determinado, expirado, e ele diz, olha, não recebi o pacote. Então, essa aqui seria uma maneira de enviar e esperar o receptor, ela é lenta. Causa um delay muito maior na transmissão. E outras técnicas mais inteligentes são, olha, eu mando, vamos supor que eu tenha um canal full do plexo à minha disposição. Eu mando o pacote 1, 2, 3, 4, e toda aquela latência, o tempo que demora até o receptor poder responder, não é perdido porque eu estou mandando continuamente. E o receptor pode ir dizendo, então, EC do pacote 1, 2, 3, e aí, se porventura ele derrotar que deu algum problema, então, ele pode dizer, olha, deu problema no pacote 5, e aí o transmissor tenta retransmitir isso. E aí, então, há várias maneiras inteligentes de fazer esse tipo de uso de um canal full do plexo e o livro discute algumas delas. Então, isso era para dar uma ideia, os ARQs são muito usados, porque hoje em dia, por exemplo, na rede de quarta geração de telefonia celular, mais chamada LTE, uma rede LTE acaba usando um ARQ híbrido. Ele acaba usando tanto o feedback do receptor, mas também usa o FEC. Pois bem, como eu havia adiantado, a gente vai concentrar agora nos Forward Error Corrections. Na verdade, eles podem não só corrigir erros devido à redundância inserida, mas também detectá-los. Ele só exige uma conexão simplex, ou seja, se eu tenho uma sonda espacial, que está capturando imagens, ela pode estar transmitindo essas imagens para uma estação na Terra, sem se preocupar com feedback nenhum da Terra, e vice-versa. Então, esses códigos vão ser os objetos do nosso estudo, e o receptor, então, vai poder tentar corrigir os erros com base na redundância que nós vamos inserir no transmissor. Que é um negócio já que eu vou fazer aqui. A CIDADE NO BRASIL